Sim, janeiro de 2023 pode marcar o fim do ciclo de baixa do Bitcoin e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os insights que eu tive olhando esse gráfico aqui porque eu acompanho bastante as pessoas nas redes sociais, tem muitos influenciadores lá no Twitter para quem gosta de investir em criptomoedas é realmente um grande lugar para que você busque por informações e esse gráfico é bem interessante porque ele mostra o retorno histórico do Bitcoin e ele consegue nos mostrar aqui em vermelho os períodos de bear market e em verde os períodos de bull market e nós vamos pegar aqui os dois ciclos anteriores de bull e bear market para ver que de fato segundo tudo que nós temos aqui histórico desses dois últimos ciclos nós podemos sim encerrar esse ciclo de baixa do Bitcoin agora em janeiro de 2023 e nós podemos aí ter bons meses de alta, vamos ver isso aqui então nós temos aqui galera um gráfico que ele mostra desde 2013 os retornos do Bitcoin e nós conseguimos ver aqui que em dezembro de 2013 nós tivemos ali a máxima do Bitcoin e dali em diante 13 meses seguintes o mercado continuou caindo e ele encontrou fundo em janeiro de 2015 ou seja, dezembro de 2013 foi a máxima, caiu durante 13 meses e em janeiro de 2015 ele achou fundo e foi para o bull market então bear market é quando o mercado cai 20% em relação ao topo, bull market é quando o mercado sobe 20% em relação ao fundo então de janeiro de 2015 até dezembro de 2017 o mercado subiu por 35 meses que é o que está aqui marcando seu topo ali em dezembro de 2017 então o mercado marcou topo ali em dezembro de 2017 e caiu por 13 meses seguidos marcando fundo em janeiro de 2019 de janeiro de 2019 nós tivemos ali o mercado andando por 35 meses indo bem e ali em dezembro de 2021 nós tivemos o início do ciclo de baixa efetivamente e contando 13 meses, isso aqui é um gráfico que cada candle equivale a um mês de variação contando 13 meses agora em janeiro de 2023 nós teríamos ali o fim desse ciclo de queda no mercado para que nós possamos aí ter mais um ciclo de alta de expansão quem sabe 35 meses de alta como foram os dois ciclos anteriores é claro, o bitcoin ele é relativamente novo agora em janeiro concluiu 14 anos da sua existência ele nunca passou por uma crise financeira como essa que nós estamos vendo aqui em 2022, 2023 então muitas pessoas são céticas em relação ao bitcoin acreditam que ele vai para 14 mil dólares, 12 mil dólares, 10 mil dólares mas, historicamente, pelo tempo que eu tenho experiência no mercado quando nós temos as pessoas olhando para alguma coisa acreditando que vai acontecer algo lá geralmente é o oposto que acontece então se muitas pessoas acreditam que sim o mercado vai cair, bitcoin vai afundar pode ser que o oposto aconteça assim como quando lá em 21, em novembro, dezembro o mercado estava lá nas máximas, perto de 70 mil dólares muitos diziam que bitcoin iria só subir iria para os 100 mil dólares por unidade a um milhão de dólares por unidade e é claro, não adianta você olhar somente graficamente o que aconteceu é importante você olhar para a adoção é importante você olhar para a quantidade de carteiras que são detentoras de bitcoin e tem sites que você pode ter essa análise on-chain como o site Look into Bitcoin que você consegue ver aqui todas as informações de mercado como, por exemplo, a quantidade de carteiras que tem mais que um bitcoin acumulado então você consegue ver aqui esse gráfico em real time trazendo essa informação então aqui em preto você vê a cotação do bitcoin e aqui em laranja você vê a quantidade de carteiras que acumulam mais que um bitcoin quando nós vamos um zoom aqui dá para ver que desde a alta lá do mercado que nós tivemos em novembro de 21 nós tínhamos ali 813 endereços com mais que um bitcoin agora nós temos aqui quase um milhão de endereços com mais que um bitcoin ou seja, por mais que o mercado caiu a quantidade de endereços com mais que um bitcoin está saltando quase 30% então é um gráfico interessante para ser considerado porque enquanto muitos só falam mal das criptomoedas que elas acabaram que elas eram uma bolha e afins nós temos aí o mercado mais brando agora depois dos problemas que tivemos com o FTX e afins e eu acredito que sim podemos ter uma retomada aí no mercado cripto e é curioso isso, né? você olhar para o histórico e olhar os ciclos como eles repetiram ali, né? 13 meses caindo para 35 subindo 13 meses caindo para 35 subindo e agora em janeiro de 23 completando 13 meses de queda e quero saber de você acredita que a partir do mês que vem a partir de fevereiro nós podemos aí ter o mercado de fato subindo? me deixe saber aqui nos comentários e claro, se curtiu esse vídeo deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto! e aí e aí e aí